Uma decisão no Supremo garantiu a criação de conselhos tutelares em Florianópolis, Santa Catarina. O ministro Celso de Mello aceitou o pedido do Ministério Público para restabelecer uma sentença que obrigou o município a providenciar toda a estrutura necessária para o funcionamento dos conselhos. E tem mais informações sobre esse tema, a reporta é Dilson Mastelari, que está no Supremo Tribunal Federal. Vamos falar com ele. Boa noite, Dilson. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ministro Celso de Mello não só restabeleceu a decisão da primeira instância catarinense para a restauração desses conselhos tutelares que já existem, como também determinou a criação de mais dois, além de multa a cada mês que o município descumprir a sentença. O recurso extraordinário foi apresentado pelo Ministério Público em Santa Catarina e depois que a Justiça Estadual se manifestou que o judiciário não tem competência para julgar casos como este. Para o ministro Celso de Mello, ao analisar o recurso, a omissão do município com relação ao funcionamento dos conselhos tutelares fere a Constituição Federal. William. Obrigado, Dilson.